Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é, então Conte o tempo por nós dois, pois A qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção de uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar, não Conheço bem a solidão Me solta e deixa a sorte me buscar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim E você se puder não me esqueça Vou deixar O coração bater Na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhada por mim, sim Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Vou deixar Ajoelhada por mim, sim Ajoelhada por mim, sim Ajoelhada por mim, sim Ajoelhada por mim, sim Ajoelhada por mim, sim